Nem todas as pessoas que utilizaram o Sinedrol conseguiram ter resultado. E nesse vídeo eu vou justamente te explicar o motivo pelos quais algumas pessoas que usaram esse suplemento não conseguiu ter resultado, tá? Então pra te ajudar, pessoal, eu vou esclarecer tudo referente ao Sinedrol. Eu acabei recebendo muitas perguntas, vou te explicar como ele vai funcionar no seu organismo e a gente também fez um teste pra ver se ele realmente é eficaz ou não. Então se você que tá aqui nesse vídeo não deseja se arrepender, se frustrar com a compra desse produto, é extremamente importante você prevalecer até o final, porque o que eu vou te passar aqui, você não vai encontrar nenhuma matéria e nenhum vídeo falando a verdade como eu vou te revelar. Bom, eu acabei recebendo muitas perguntas lá nas minhas redes sociais, perguntando como que ele vai agir dentro do seu organismo, como você deve estar usando o Sinedrol e simplesmente, né, como ele vai funcionar ao decorrer do tempo, tá, pessoal? Então eu vou explicar todas as informações e o primeiro ponto que a gente observou aqui na clínica é que o Sinedrol, ele se trata de um produto 100% natural, tá? Ele é composto por 14 ingredientes à base aí de naturais, como marca peruana, pra te dar disposição, muitos suplementos que vai te ajudar aí no emagrecimento, tá? E principalmente aí no ganho de massa magra. Então qual é o diferencial eu te falar isso, tá? Existem diversos tipos de produtos, medicamentos e até remédios e bombas, né, que são vendidos aí na indústria brasileira pra te ajudar no ganho de massa magra, só que causa muitos malefícios e muitos efeitos colaterais e pode simplesmente causar até óbito, né? Então já o Sinedrol, o que a gente analisou aqui é que ele é um produto aí 100% à base de naturais, tá? Então você que faz academia, se você tem hipertensão, algum outro tipo de problema, diabetes, você pode estar utilizando ele porque você não vai sentir nenhum efeito colateral, tá? Aqui na nossa clínica a gente já testou os nossos pacientes, tá? Muitos deles usavam anabolizantes e depois que passou a utilizar o Sinedrol, eles não se queixavam mais de dores de cabeça, ânsia, de vômito, entre outros efeitos colaterais. Então se você é aquela pessoa que tem alguns problemas de saúde ou simplesmente não se adapta a anabolizantes, o melhor e o ideal que não prejudica a sua saúde é o uso do Sinedrol, tá? A gente já analisou então toda a sua fórmula, 100% é aprovada pela Anvisa, todo regulamentado. Ele só não é recomendado para gestantes, tá bom? Gestantes tem que consultar o seu médico. Segundo ponto que eu quero falar pra vocês, inclusive esse Sinedrol é o Sinedrol original, tá, pessoal? Vou até abrir aqui as cápsulas, elas são brancas, pode ter uma variação nas cápsulas, mas a fórmula aqui do pote, ele não muda, tá bom? Porque é importante eu te falar isso, infelizmente muitos sites estão vendendo ele aí falsificado, tá? Por que que a gente reparou? Porque teve duas pessoas aqui na nossa clínica e a gente recomendou o Sinedrol que elas não conseguiram ter resultado e elas adquiriram o produto aí falsificado. Normalmente esses produtos falsificados são vendidos no mercado livre, na OLX e principalmente lá nos sites do Google. Várias páginas, eles criam lá uma página bem parecida e colocam o Sinedrol, só que se trata do produto adulterado. A gente já olhou a composição e muitos que estão vendendo aí com preço lá embaixo são produtos falsificados. A composição é diferente, que não é eficaz, tá? Então pra certificar que você vai realmente adquirir o produto correto, o produto original que vai funcionar, eu vou estar deixando aqui na descrição o Sinedrol original, é o mesmo que eu tô aqui. Ele vai chegar numa embalagem pra você discreta, inclusive, em 10 dias chega na sua residência, tá? Então é bem simples. Você pode estar pagando simplesmente pelo cartão, pelo boleto e ele entrega em todo o Brasil. Isso que é uma das coisas aí positivas, né? Porque às vezes, dependendo da sua região, não tem essas lojas que vendem suplementos naturais e uma das coisas positivas que você pode estar adquirindo simplesmente pela internet, tá? Muitas pessoas me perguntaram como fazer o uso do Sinedrol. O uso dele é bem simples, tá, pessoal? Você deve estar ingerindo duas cápsulas por dia. Aqui na clínica a gente fez um teste, tá? Com 27 pessoas e apenas 5 delas que não houveram resultado. E eu vou te explicar o motivo, inclusive, pelo qual essas 5 pessoas não houveram resultado ao final do vídeo. Das 22 pessoas que tiveram resultado com o Sinedrol, elas relataram que tiveram mais ganho de massa muscular em pouco tempo, né? Às vezes você tá um ano na academia, seis meses na academia, e simplesmente não teve nenhum ganho de massa muscular. E com o uso do Sinedrol, você vai sentir bastante diferença e vai facilitar pra que você desenvolva mais o seu músculo, fortaleça mais o seu músculo. E além disso, elas relataram que conseguiram, tá, diminuindo o teor de calorias, o teor de gordura no corpo. Então, é por isso que ele tem esse efeito de definição. E também conseguiram ter muito mais disposição. Então, se você anda, muitas das vezes, cansado, tá, com o uso do Sinedrol, você vai sentir muito mais disposição pro seu dia a dia e conseguir ter uma noite de sono muito mais tranquila, tá? Então, os benefícios, eles são notórios já no segundo mês, você já vai perceber essa diferença, porque as pessoas que conseguiram ter resultado, elas já relataram isso depois de um mês e meio, tá bom? Outra coisa muito importante pra falar pra vocês é que essas cinco pessoas que não conseguiram estar tendo resultado com o uso do Sinedrol, duas delas, como eu disse pra vocês, adquiriu produto falsificado e contém composições totalmente ineficazes, né, infelizmente, é uma perca de tempo e também uma perca de dinheiro. Por isso que é importante você comprar sempre o produto original, principalmente quando se trata, né, de produto que você vai ingerir dentro do seu organismo. E outra coisa também é que essas três pessoas que não houveram resultado, elas não utilizou o produto todos os dias, não seguiu o tratamento corretamente, só usou somente um mês, tá? Então, se você for esse tipo de pessoa que não vai usar corretamente todos os dias e só vai usar durante o mês, nem compra o Sinedrol, porque ele se trata de um produto natural, então ele demora cerca de 15 dias pro seu organismo adaptar a qualquer tipo de produto. Então, pra você notar realmente os resultados, ele deve ser utilizado pelo mínimo de três meses, tá? No segundo mês, você já vai começar a notar a disposição e diferenças aí ao decorrer do seu treino. Por isso que ele é recomendado, se você deseja realmente ter definição, que você utilize já um kit, tá, pessoal? Que lá no site ele tem diversas oportunidades, muito mais em conta, pra que você realmente faça um tratamento eficaz. E a recomendação que eu quero passar aqui pra vocês é que é o seguinte, muitas pessoas acham que comprando o Sinedrol, simplesmente no primeiro mês já vai ter aquele corpo definido, né, totalmente diferenciado. Só que eu quero dizer pra vocês é que o Sinedrol, ele não faz milagre, tá, pessoal? Como eu disse, você tem que seguir um tratamento e simplesmente exercitar o seu corpo, tá? Fazer algum tipo de atividade física, porque todo músculo, se você deseja crescer ele, você tem que estimular o músculo e simplesmente pra poder estar fortalecendo. Então, o recomendado é que você utilize ele corretamente e faça algum tipo de atividade física, porque você vai notar muita diferença e vai ter muito mais facilidade no ganho de massa magra. E um alerta muito importante pra falar pra vocês aqui no final do vídeo é que o Sinedrol, ele só é vendido somente pelo site oficial, tá bom? Se você vem em qualquer outro tipo de lugar, a empresa não se responsabiliza, se caso você não tiver resultado, por quê, tá, pessoal? O Sinedrol só é vendido pelo site do fabricante. E antes de você me perguntar pra poder estar te ajudando, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, e no primeiro comentário vai estar o link do site oficial, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido válido, tenha te ajudado. Se você, por acaso, ficou com alguma dúvida, pode perguntar à vontade lá nos comentários. E se você já usufrui do Sinedrol, me diz aí nos comentários como tá sendo a sua experiência, porque ajuda também a outras pessoas, e a informação, ela nos liberta, ok? Então eu fico nessa, e até o próximo vídeo. E aí E aí